Vem aí a ShotFair Brasil 2023, a maior feira do segmento em nosso país. De 2 a 5 de agosto, em Joinville, Santa Catarina, no Centro de Eventos Expoville. Garanta já seu ingresso e venha visitar nosso estande. Música Olá pessoal, tudo bem? Carlos Corrêa da Visão Custom, em mais um Reviews do Visão Clube. Hoje com uma pistola linda, uma pistola Open, uma 38 Super, que o cliente nos enviou todas as peças. E a gente fez essa montagem, os ajustes, ajuste de ferrolho frame. Olha o barulhinho. Arma toda justa. O compensador ele também enviou. É um compensador de titânio. Material fantástico. Um pouquinho mais... Mais ou menos o peso de um alumínio, mas com uma resistência muito maior. E daí começou já a ficar interessante o nosso trabalho. Ele pediu um alívio de peso que seguisse mais ou menos o desenho das câmeras. Esse compensador aqui, ele tem uma câmera, um desenho que fica meio cônico aqui, angulado. E a parte lateral dele, por ele ter uma largura maior atrás, fica com uma inclinação. E foi aonde que a gente conseguiu na frezadora. O Henrique teve uma ideia bacana ali. Conseguiu fazer esse recorte, esse alívio de peso. Ficou muito legal. Fizemos então o achatamento, o desquinado aqui, 45 graus. Respeitando o calibre, o 40, o 38 Super. Eu prefiro respeitar e não seguir com esse alívio. Tem muitas armas de fábrica aí que a gente vê alguns modelos quebrando. porque ela acaba ficando frágil aqui e ela acaba trincando. Então a gente desvia a janela. Segue para a parte de trás do ferrolho aqui, o 45 grau. Aqui ela fica mais gordinha. Puxador. Ele nos enviou esse puxador também. Mount também, o cliente enviou. Mount, red dot. O apoio de dedo a gente construiu. Uma empunhadura bem interessante, né? Toda de metal. Ela era muito agressiva até. A gente acabou fazendo um trabalho aqui. Cara, isso aqui pega mesmo. Cromo duro em toda arma. Funil bem. Um senhor de um funil. Também é um funil de aço que também foi dado cromo duro. Temos, então, na parte do mount, trava amidestra, trava de ferrolho. Nós temos o ceracote. Ceracote preto também. Fantástico acabamento. E a gente trabalhou, então, todo esse desenho, né? Que é essa experiência visão, né? Que você pode ter também. Vim aqui nos trazer o seu equipamento. E a gente vai construindo esse projeto juntos. Muitas vezes em cima de uma imagem. E acaba tendo esse resultado, que é extremamente um desejo pessoal aí, né? De como ele gostaria que fizesse esse trabalho, tá? Temos também um diferencial, né? Que é onde que os nossos trabalhos acontecem com uma velocidade interessante. Então, normalmente, mesmo os trabalhos que a gente tem mais prazo, mas, né? Acho que dois meses que a gente está com esse equipamento aqui, dois, três meses. É legal, isso é bom. A gente poder, às vezes, ter mais tempo, né? Para essa execução, tá? Sendo uma pistola open, né? As... 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 Alpha Trackers também, né? Uma pistola, principalmente, que usa compensador. Que tem uma munição que é... Desenvolvida própria pra ela, né? Tem uma carga especial. A gente tem ainda que fazer, né? Algo que, muitas vezes, não aparece aqui, né? A gente vai construindo ela, monta, ajusta tudo. Tá toda montada. Vai lá, faz o primeiro teste, volta pra banca, ajusta de novo, né? Muda a munição, faz o teste novamente, desmonta toda ela, funcionou. Faz o acabamento e, daí sim, a montagem final, tá? E o teste final, tá? Então, a gente já atirou com ela, ficou muito boa essa arma, tá? Carregadores aqui de 17 centímetros, tá? A pistola Open, ela é uma da... De uma das categorias aí do IPSC, que é, diria assim, é a Fórmula 1, tá? Então, ela é uma arma que tem, se tem mais liberdade, ela não tem que entrar dentro da caixa, não tem peso de gatilho, não tem tamanho de funil, tá? E a gente trabalha, claro, que dimensiona isso dentro da nossa realidade de recargo. E o carregador, então, ele pode ter 17 centímetros, tá? E entram aqui, eu acho que 29 tiros. Se eu não me engano, eu esqueci agora, me perdoem aí, vou ver se consigo colar no vídeo aí, tá? Então, é uma senhora, uma arma, tá? Ficou muito bacana, tá? Eu tenho certeza que ele vai gostar muito, ficou muito eficiente, tá? O compensador tem um tamanho de câmera bem considerável, né? Tem câmeras consideráveis aqui que trabalham com a munição já, com a carga bem forte, tá? Mas também a arma fica totalmente estabilizada. E se você ainda não é um visionário, dê o play aí você também, tá? Dê o play você também aí, vá lá, né? Estamos aí em vésperas de shot fair aí. Os visionários vão concorrer a uma pistola 1911 toda, customizada, lindona, tá? E tem um cupom desconto rodando aí, se você ainda não é um visionário, Vá lá, assine o Visão Clube, tá? Torne-se um visionário, que também é um clube de benefícios, né? Descontos na Visão, MBT Grips, Guga Ribas, Invictus e outras grandes marcas aí. Então, vale muito a pena ser um visionário, né? Muitas dicas, muitos cursos e a gente dá muita risada também. Forte abraço! Já pensou em ser um visionário do tiro? E fazer parte de uma plataforma de conteúdo recheada de programas, dicas e séries? Conteúdos exclusivos e sem censura. Cursos de manutenção, instalação de peças e acessórios, recarga, armaria e muito mais. E ainda ter um clube de benefícios online com muitos descontos nas melhores marcas e produtos do Brasil. Então seja um visionário do mundo do tiro! Somos um canal de referência no segmento, criado para fortalecer a paixão pelo tiro e compartilhar o conhecimento. Incentivando também as novas gerações. Assista onde e quando quiser. Programas e séries para todos os gostos, do iniciante ao instrutor. Tiro prático, caça, IPSC, tiro para defesa, podcast, dicas e entretenimento. Visão Clube, a sua plataforma de conteúdo, benefícios e cursos do mundo do tiro.